O SBT Meio Dia agora vai falar de um impasse ambiental em São Francisco do Sul, no norte do estado. Sobre esse assunto a gente vai até Joinville ao vivo conversar com você, Maicon Costa. Uma boa tarde, é um impasse envolvendo a construção de um terminal. É isso mesmo, Yudiane. Boa tarde pra você, boa tarde a todos. É o terminal Graneleiro da Babitonga, o empreendimento que vai ser construído em São Francisco do Sul. De um lado, as pessoas que apoiam o avanço da tecnologia e também a melhor economia do município. Do outro, as pessoas preocupadas com o impacto ambiental, com a questão de poluição ao meio ambiente. O fato é que ano passado, em julho, a fundação do meio ambiente de Santa Catarina, Fátima, liberou a construção, o começo da construção do terminal. Só que era necessário outra liberação, do Ibama, pra retirada de vegetação. Isso porque a área lá é de mangue. Essa liberação não foi dada pelo Ibama. E, claro, os moradores também são contrários à construção do empreendimento por causa dos impactos ambientais. A região de Laranjeiras, em São Francisco do Sul, é um lugar tranquilo, onde vivem famílias de pescadores. Mas logo o sossego pode acabar. E quem mora aqui terá que dividir espaço com um projeto inovador. No terreno, logo ao lado, será construído o terminal graneleiro da Babitonga, com 600 mil metros quadrados de área e capacidade para 14 milhões de toneladas de grãos ao ano. Este pescador está preocupado com as questões ambientais, com a chegada do empreendimento. Ele teme poluição do meio ambiente e prejuízos para quem vive da pesca. Tem pessoas que vivem da pesca aí, e não é pouco, tem muitos. Então, o que vai acontecer? Vai acabar tudo isso aqui. Eles não... Para começar, eles não permitem mais. Depois que eles fizerem, não vão permitir mais que o pescador entre pescar por aí. Como já fizeram lá no porto, já privatizaram. Quer dizer, isso gera um desconforto total aqui. Eles vão ser donos da baía. A Baía da Babitonga é responsável por 80% dos manguezais de Santa Catarina. Ou seja, com a construção desse grande empreendimento, vai afetar todo o ecossistema, que inclusive mantém a pesca industrial, porque é um criadouro de várias espécies. A maior empresa de infraestrutura da China assinou contrato para construir o terminal graneleiro da Babitonga, com um investimento estimado de 900 milhões de reais. O empreendimento terá um silo para açúcar e outros três para grãos. Um pier de 14 metros de profundidade, o necessário para receber navios de maior porte. E ainda três linhas ferroviárias com 2 mil metros de extensão. A estimativa é gerar 295 empregos diretos. Tem quem comemore os avanços. Eu vejo com otimismo. Vai ser bom para o município. O município precisa de emprego, né? Isso aí vai trazer muito emprego. E não vai trazer dano ambiental nenhum. Porque ali tem o porto de Itapuá, que funciona direitinho, e esse vai ser nos mesmos moldes, né? As obras ainda não começaram. O IBAMA negou o pedido de corte de vegetação no local onde será construído o terminal. Segundo técnicos do órgão ambiental, o empreendimento interfere diretamente em uma área em que está sendo estudada a criação de unidade de preservação ambiental permanente e um processo de criação de terra indígena. O IBAMA destacou ainda a possibilidade de morte de vegetação e de animais. Envenenamento dessa água aí, porque vai cair muito lixo, que não pode cair na água, vai cair, mesmo que eles não queiram, cai. Porque aqui no porto a gente vê o que cai de sujeira, quer dizer, é ruim demais. Isso aí não deveria ter nunca isso daí. Obrigado. Obrigado.